Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou coordenador regional do IPL, do Conselho Executivo, e também coordenador do Petopia. Hoje a gente vai iniciar mais uma atividade, vai ser o ciclo de palestras dos primeiros meses de 2015, vão ser cinco palestras até o mês de junho. Hoje nós vamos iniciar com a palestra do Bantui Santos sobre a reforma agrada, que é um tema muito interessante, controverso, e que eu não tenho visto uma opinião divergente sobre o que é falado pela maioria. Agora eu vou abrir um espaço para o Bantui poder palestrar, e eu peço para vocês um pouco de atenção e respeito para o palestrante, que depois, no final da palestra, nós vamos abrir um espaço para perguntas e debates. Mas é isso, Bantui. O espaço é seu. Boa tarde, meu nome é Daniel. Eu sou o engenheiro aqui, eu sou, e já ao longo desses anos a gente andou medindo uma meia-feira de assentamentos do INICA e fazendo alguns milhares de imóveis regularizados. A gente começa a apresentação com a seguinte... Vou ter que ficar do lado de cá, com uma coisa que é interessante. A gente, ao longo da semana, batendo papo na internet, surgiu essa... essa... Essa foto, né, batida de uma gramática do Brasil, né, que está rolando aí, e a gente observou, né, comenta-se que o país necessita da reforma agrária. Não negue que o país necessita da reforma agrária. É óbvio que o país necessita, tenho certeza, não se pode duvidar, faço uma afirmação, que o país necessita da reforma agrária. Todas com ponto final. Pra nós, que trabalhamos na área, que somos, né, que médicos, que faz toda a questão técnica, a gente gostaria muito de encontrar um ponto final. Normalmente o que a gente encontra é reticências, a gente encontra ponto de exclamação, a gente encontra ponto de interrogação. Ponto final é meio complicado. ao longo dos quase 40 slides que a gente vai passar aqui, a gente vai poder explanar pra vocês. Para isso, a gente vai ter que chegar num contexto histórico, né, a gente vai ter que falar de um lugar que tinha comida, chamava-se Pellarito, né, dois grupos sociais com status fixo, senhor de sermais e servos, né. Tinha Corvéia, trabalho gratuito nas terras do senhor, em alguns dias da semana, talha, porcentagem da produção das terras, banalidade, tributo cobrado, pra usar os instrumentos e bens do senhor da terra, tostão de Pedro, imposto pago à igreja, utilizado para a manutenção da capela local. Esse é o feudalismo. vigorou até mil e trezentos e pouco, mil e quatrocentos, né, na maior parte da Europa. Foi substituído, né, começou o processo de cercamentos. Os cercamentos, né, foram, a gente pode ler aqui, basicamente, né, para adequar o bem rural ao capitalismo comercial, né, que começou a surgir, os donos das terras começaram a cercar e mandar os... começaram a cercar os imóveis e os... os proprietários lançaram a mão de diversos recursos. Os senhores feudais ingleses fizeram a transição para o modo de produção capitalista. A terra passou a ser encarada como um bem de produção. Passaram a cercar suas terras, fazendo cercamentos, arrendando-as como pastagens para a criação dos orelhos. Com o desvio do uso da terra para a criação do bem, quer dizer, antes o servo explorava a terra dele e dedicava um dia na terra do senhor. Houve um... a mão de obra, né, passou a ficar inutilizada porque a criação de ovelhas usava pouca mão de obra. Essa mão de obra foi para as cidades e começou a ter um êxodo rural. Assim foi um moço com um enorme contingente desocupado no campo, sem opções, essa massa de trabalhadores dirigiu-se para as cidades, quando se tornou disponível para mais tarde ser empregado na colonização da Béria Britânica. Então nós tivemos uma grande leva de pessoas indo para as cidades e chegando na cidade não tínhamos que fazer o... assim, parceiro, parceiro da linha uma grande leva nas cidades. O que aconteceu? Então nós passamos a ter um dado curioso nessa questão histórica. Uma grande quantidade de pessoas nas cidades e, por outro lado, a colônia, as colônias inglesas, uma grande quantidade de terra sem utilização. Qual foi a sacada do governo dos Estados Unidos? Claro, bem para frente, 300 anos depois, 400 anos depois, foi criar a lei da fazenda rural. O programa destinado a conceder terras públicas na ordem de 65 hectares, mais ou menos, a pequenos fazendeiros a baixo custo, sendo beneficiário obrigado a ficar os cinco anos na terra. Aqui, a imagem ao lado, nós temos uma foto de um cartaz vendendo terras nos Estados Unidos. É lógico que 65 hectares era para o continente europeu, isso era muita terra. Isso provocou uma demandada de pessoas que estavam sem ocupação na Europa para fazer a colonização do país do Estado americano. A gente observa aqui a questão dos territórios do Estado do Índio, as primeiras colônias, e para onde ele foi avançando a ocupação do governo americano foi avançando. Negociou com a França, depois teve a guerra com o México, com o Texas, o Brasil. Mais? Passe aqui, por favor. Passe aqui, por favor. Passe aqui. Passe aqui. O índice. O índice. O índice a gente vai usar o termo regularização, pior a gente vai usar o termo reforma agrária. O governo americano, no ano de 1862, durante a guerra cifro-americana, ela termina em 1865, eles partiam para essa questão da colonização. Vender imóvel, vender grandes quantidades de terras a um preço baixo. Bem embaixo do Paraíba. E o que levou? Quando essa produção gera uma demanda de serviço, o fazendeiro precisa de alguém que fabrique a roda da roça dele. Ele precisa de alguém que forneça cavalos para ele. Ele precisa de alguém que forneça arado para ele. Quando ele produz, ele precisa de gente que colha essa produção. E ele precisa de gente que transporte essa produção, esse excedente. Como eu estava falando para vocês, o homestepto, nós temos aqui esse marco. Aqui são as treze colônias. À época, elas estavam em guerra. Norte contra sul. O que eles fizeram? Não mexeram, não entraram na questão de fazer o homestepto, aonde tinha a questão da secessão. Trataram de fazer com todo o resto do território, à exceção do Texas. O homestepto não exigia que os candidatos indicassem a sua raça e, portanto, o número exato de pedidos apresentados por afro-americanos é desconhecido. Milhares de homens e mulheres recém-viventes rumaram do sul para o oeste. É uma coisa interessante também a gente contar isso, porque a gente vê a colonização americana que o negro recebe a libertação e recebe o direito de comprar sua terra e ir para cultivar sua terra. Mas, como não tinha essa questão de pedir qual era a raça da pessoa, se perdeu o número de homens e mulheres recém-viventes que poderiam ter colonizado o fazer o faroeste. Interessante. A primeira pessoa a ter o éfice do geoblário de marketing, Daniel Friedman, foi a primeira pessoa a aproveitar as oportunidades oferecidas pelo homestepto. A declaração de sua reivindicação é de 1º de janeiro de 1963 e, em 1863, 40 anos, em 70 anos dessa lei, mais de 1,6 milhão de pedidos processados e 110 milhões de hectares dados a particulares. 110 milhões de hectares, aqui embaixo, equivale a 1,1 milhão de quilômetros quadrados. Nos Estados Unidos tem uma área total de 9,3 milhões. Quer dizer, cada 9,1 foi colonizado como homestepto. Vamos dizer, pode passar. É uma palavrinha, né? Ao longo dessa palestra, a gente vai achando umas palavrinhas para poder explicar lá no final como é que é a questão agrária no Brasil. Uma delas é essa palavrinha, bipolar, que possui dois pônus opostos, cujas duas extremidades apresentam elementos diametralmente apostos. Vamos para o próximo exemplo de reforma agrária? Agora nós vamos chegar onde as pessoas realmente falam que foi uma efetiva reforma agrária. Enquanto que no governo americano houve uma questão de colonização, ou seja, a pessoa ia, comprava sua terra, tomava posse dos seus 65 hectares, ficava lá no mínimo 5 anos cultivando, para poder ter o direito de depois negociar esse imóvel. No México não ocorre isso. Nesse período de 30 anos, tem a Revolução Mexicana, entra em guerra, né? E ao final disso, quem vence a guerra, as pessoas que venceram a guerra, as pessoas que venceram a guerra, elas tomam posse de todos os imóveis, todos os atitudes presentes na terra, toda a terra arábia, toda a terra de agricultura do México, e fazem a divisão. A sociedade mexicana era formada, na maioria, por analfabetos, que somavam um total de 11 milhões de pessoas. Grande parte dessa massa desinformada e miserável era composta por indivíduos de origem indígena, sublimitidos ao desmando legitimado dos grandes proprietários de terra. Números. A ocupação e expropriação da maioria dos latifúndios, né? O México tinha de 6 a 8 mil latifúndios, que ocupavam toda a terra arábia mexicana, durante a Revolução de 1910. O Egípio é uma propriedade rural de uso coletivo, de grande importância na vida agrícola do país. O Egípio é uma cultura indígena, as pessoas plantam em uma área comum. Não tinha, no México, a cultura de você ter o seu terreno e você cultivar o seu terreno. Grande importância na vida agrícola do país. O sistema de Egípio foi restabelecido por Lázaro, Cárdenas, em 1934. O que acontece? Como teve a Revolução e eles tomaram todos os latifúndios, eles passaram a entregar para as pessoas que recriaram esses Egípios, né? Para poder fazer a sua reforma agrária. O sistema de Egípio... O propósito de restabelecer o sistema de Egípio era para devolver terras ao povo e produzir mais alimentos. A terra, no caso do Egípio, ela pertence ao Estado. Não é uma propriedade particular. Ao contrário do que a gente diz que os Estados Unidos queriam comprar o seu imóvel. Não, essa terra pertence ao Estado. E ao Banco Nacional. Paga por todo o maquinário e todo o necessário para manter a terra. Em 1960, 23% das terras cultivadas no México eram Egípios. 103 milhões de hectares, 53% do território foi expropriado, entregue e criado esse sistema de Egípio no México. Num total de 3,5 milhões de camponetes. Mais um, por favor. Hoje, a maior parte da terra cultivada é por produtores agricultuais. Alguns praticam produtos de subsistência em munifúndios, com técnicas primitivas, como queimadas. Há também produtores modernos que exploram a agricultura comercial em velhas propriedades, utilizando adubos, fertilizantes, sementes selecionadas e marcas agrícolas. As terras mais produtivas e as áreas irrigadas são cultivadas por pequena parcela de agricultores com mais recursos. Vocês observam que, após serem expropriados e distribuídos para todas as pessoas, foi havendo uma aglutinação natural de novo dessas terras. Essas terras voltaram a criar latifúndios. O segmento expressivo da mão de obra empregada na agricultura do México corresponde a trabalhadores temporários, que buscam trabalho nas plantações de café, algodão, cana-de-açúcar e até mesmo nos Estados Unidos, retornando periodicamente ao seu país. Muitos são pequenos proprietários que não conseguem sobreviver em suas terras. Dividiu-se a terra, deu-se a terra. Imaginou-se uma condição para que a pessoa pudesse produzir, mas nem todos conseguiram produzir. E criando esse sistema, essa coisa das terras estarem pouco utilizadas olímpicas. Mais um, por favor. Essa palavrinha é a fidalguia. A palavra fidalgo usava em Portugal e em Espanha. Surge da autentinação de filho de álcool. Tendo a palavra sido importada de castelo, a partir do século XV, quando o rei Dom Afonso de Portugal mandou operar a reforma centralizadora da Casa Real Portuguesa, instituindo as moradias, passa então a designar a camada social não titular que tinha estatuto de nome e eletitado, juntamente com os titulares dos senhores de terra, com jurisdição. Porém, é necessário compreender que esse fidalgo genérico não titular subentende de linhagem na colicolocalidade. O que é isso? Você sabe do que você está falando? Essa frase, que é muito habitual no Brasil e também na América Espanha, é um decorrente da fidalguia. É o que acontecia no México e acontece até hoje no Brasil. Vamos chegar agora na União Soviética, 1917-1945. Vocês estão observando que a gente está seguindo uma linha cronológica das reformas agrárias que ocorreram na história. Então a gente tem o feudalismo, o fim do feudalismo, a primeira forma, assim, você pode falar de colonização para os Estados Unidos, um outro modelo totalmente diferente dos Estados Unidos, que é o modelo mexicano. Enquanto os Estados Unidos vendiam, o modelo mexicano expropriou e doou as terras, ou criou em forma de colônia, e agora nós chegamos na questão da União Soviética. A União Soviética tem uma peculiaridade. antes, né, havia o reinado de Kizá, a União Soviética foi o último estado europeu a deixar de ser feudal. O Império Russo foi o último estado europeu a abolir a servidão. A comuna camponesa russa, né, chamada de Miro, mantivera-se até meados do século XIX, pouco alterado. Ou seja, enquanto os Estados Unidos já estavam parcelando, colonizando, né, na Rússia ainda subsistia o sistema feudal. O conceito marxista de reforma agrária preconizada por Marx, a nacionalização da terra, se converteu em necessidade social, afirmava ele. Já lêem, a reforma agrária é o conflito sem indenização de todas as terras dos latifundiários em benefício dos camponeses. Vocês já estão vendo que também vai seguir a linha da reforma agrária mexicana. Mais uma idade, por favor. Comunas antes dos comunas, né. Essa reforma foi promulgada em 1861. Ela previa que os senhores venderiam aos camponeses as parcelas de terras que eles já ocupavam. Por sua vez, o Estado pagaria aos senhores a quantia a pretexto de indenização pelas terras perdidas com a venda aos camponeses. Quanto ao estatuto deles, estabeleceu-se um estágio transitório. Não adquiriam o direito à propriedade privada. Sobre a terra comprada, permanecendo como membros de uma comuna e um grupo doméstico. Vocês estão vendo? Isso aqui é antes... Nós estamos falando de 1861. A comuna continuava responsável pela distribuição das terras aos grupos domésticos e seus integrantes. Os membros da comuna pagariam um imposto coletivo, uma responsabilidade coletiva, e ninguém poderia renunciar às suas obrigações de sua comuna, mesmo estando incluindo na minoria que conseguia permissão de residir em outro lugar. Entre outras obrigações mantidas pela comuna, estava assegurar o pagamento do débito contraído com o Estado, pelas terras adquiridas dos senhores. Esse estágio transitório, que deveria ser breve, perdurou por muito mais tempo do previsto. Se saíssem, seriam obrigados a renunciar às suas terras e, ainda assim, continuarem efetuando os pagamentos do débito. Em 1860. Isso aí a gente vai ter mais 50 anos com este modelo. Ou seja, havia um terreno feudal, o Estado do Kizar Alexandre comprou as terras, expropriou as terras do senhor feudal e vendeu para os camponeses que lá residiam. Os camponeses tiveram que arcar com este pagamento dessa terra e arcar com o pagamento dessa terra e não podiam abandonar a terra. Nenhum deles. E se abandonasse, continuava pagando e perdia a terra. Assim, uma coisa bem legal mesmo de se imaginar antes do comunismo, né? Mais um, Isai, por favor. Aí nós vamos chegar já no período da pós-Revolução Russa. A chamada Grande Revolução Agrária inicia-se ao longo da década de 30, quando a política de coletivização das terras atinge os quatro cantos da Rússia. De igual ordem, durante o período, a política de intimidação e de deportação dos campos de trabalho forçado atingiu entre 8 e 10 milhões de cidadãos soviéticos, entre 29 e 34. O exemplo cabal da política agrícola soviética tem, em seu exemplo, o Mar de Aral, localizado entre as repúblicas soviéticas do Cazaquistão e do Outsequistão, na zona definida do Estado soviético para a produção intensiva de algodão. Outrora nos mares interiores com o maior volume de água, no planeta, a política de irrigação transformou a região próxima ao Mar de Aral em um território para a busca desempregada de maiores excedentes produtivos. Porque o que aconteceu? Como se criou esse sistema de comunas, a gente sabe como é que funciona. São 10 pessoas trabalhando no mesmo terreno. 5 pessoas vão trabalhar direito, 5 não. Então, é lógico que a produtividade cai. Vindo a produtividade cair, e você precisando alimentar, exerce, alimentar toda uma nação, eles decidiram fazer um plano de fazer um plano de grande plantio no Mar de Aral e criou uma das maiores catástrofes ecológicas contemporâneas. acho que por um slide. Um, mais um, mais um, mais um. Agora nós vamos chegar em dois nomezinhos legais da reforma agrária. A primeira questão da reforma agrária é o... Não sei falar, gente, vou falar como se fosse em português. Eram fazendas cooperativas em que a produção era dividida entre os agricultores do Estado. Eram as comunas que já existiam no tempo do Alexandre e continuaram, teve a revolução e continuou da mesma forma. Eram em maior número, estão concentrados na poção europeia. Os salários eram pagos pelos próprios corpos e variavam em função da produção total e das horas trabalhadas. Geralmente a produtividade era muito alta, pois os agricultores cooperados se beneficiavam quando a produção era maior. O Estado fixava os preços e a quantidade desejada de produção. Esse a gente grifou de azul, porque vocês já viram que tem uma coisinha errada do ponto de vista liberal ainda. Se o Estado determina que eu vou ter que produzir 10 quilos de batata, já começa a ficar complicado, porque se eu produzir 9, o Estado não vai ficar feliz. E mesmo que eu produza as 10, nada me garante que no ano que vem, na próxima safra de batata, o Estado vai me cobrar 9, 10 de uma vez, novamente. Ele pode me cobrar 11, pode me cobrar 15. Está havendo uma interferência estatal na produtividade. Eu quero que vocês produzam tanto, pronto é calor. Os integrantes tinham o direito a uma porção da terra de sua responsabilidade. O excedente produtivo dessa porção poderia ser comercializado individualmente no mercado. Enfim, os cosmos transformaram-se em uma cristalização do planejamento econômico soviético. Novamente, vamos utilizar de novo. O modelo dele está sendo da mesma área do México e é, tão somente, o modelo, a herança do modelo pós-feudal do Kizarro Alexandre. Já o Sokko eram fazendas estatais mecanizadas, predominavam em áreas que estavam mais concentradas na porção asiática. A produção era totalmente apropriada pelo Estado, que comercializava, sendo salários fixos, pagos pelo Estado. Foram perdendo produtividade devido à falta de estímulo para os trabalhadores e também porque os equipamentos ficavam solitos. A União Soviética expropriou as terras de todos em benefício de um único grande patrão, o Estado. O nome verdadeiro da propriedade. Mais um, por favor. Eu acho que dá para a gente entender o que o governo soviético fez com o seu povo. O que ele fez com o estadismo. Psicopatia, prazer, sentido a partir da dor de outro. Capacidade de sentir prazer na ação de machucar ou de se machucar. Excesso de crueldade, crueza ou malvadeza. A eticologia do francês, estadismo. O que ele fez foi em sadismo com o povo, principalmente com o povo da Ucrânia, que os agricultores da Ucrânia foram expropriados, humilhados, e no local deles, depois de todos os mortos, foram colonizados. O russo, senão estamos tendo um probleminha. E aí, doutor, sim, só uma colocação. Você estava falando sobre a demanda de produtividade que o Estado fazia, determinava o quanto se devia produzir. O fato interessante de acontecer nos concursos era o fato de que produtores colocavam mato. Porque a fiscalização disso é praticamente impossível. Você tem que fiscalizar cada produtante, normalmente. E aí, na pesagem, colocavam mato entre as batatas. Na produção, onde você devia produzir, achavam que produzia 500 quilos de batatas, que tinha 300 quilos, era uma cunhada de mato de terra, que era nada no meio. Mas algo que ajudou a grande fome, o graneiro, a gente não se produzia comida, de fato, não se produzia nada. Para atingir o mato de um jeito. Para poder... Porque você tem que cumprir. Porque é o que nada garante. Você, em 1934, eles falaram que era 10 quilos por hectare. Bacana, a ordem a gente conseguiu. Aí, no outro ano, eles viram que teve excedente, que não foi 10. Aquele pessoal produziu, que foi 12. Então, teve dois de excedente. Houve uma riqueza local, que foi compartilhada. Então, o que acontece com isso? O órgão estatal vai exigir, no próximo ano, na próxima safra, 12. O que ele sabe que produz 12, ele já sabe disso. Só que tem uma quebra de safra. Então, os 12 que ele está exigindo, só produziu o órgão. O que ele vai fazer? Ele vai preencher isso com palha, com grama. O que der. Chegamos na China, conseguindo nossa linha histórica de reforma agrávia. No início, vocês já perceberam que só teve sangue na história. Acho que, todo mundo aqui, é ponto pacífico que sangue não faltou. Seja o sangue antes, no caso da Revolução Mexicana, seja o sangue durante a Rússia, ou seja, agora, no caso da China, que a gente vai ver que o sangue foi antes, durante a Rússia. As teses de Marx e Engenho não consideravam, a priori, o campesinato como uma classe social capaz de promover mudanças substanciais na sociedade, à diferença do proletariado industrial. Quer dizer, o camponês não servia para poder fazer a Revolução Marxista, o socialismo comunismo. Não se liga. Tinha que vir, cuidar, cuidar. Mas o nosso amigo Mao Tse Tung vai falar que não. Esse pessoal é revolucionário ao extremo. Mais um. No caso chinês, dois eventos se complementam em relação à questão da Terra. A Revolução Nacionalista de 1911, que coloca o fim ao modelo imperial, de governo e ascensão de Mao Tse Tung, em 1949. Em ambos os eventos, gradualmente, a economia tradicional camponesa passa a ser dirigida pelo Estado. Que a coisa nunca é, assim, normalmente de uma vez. Ela é gradual, né? Quando você assusta, você está cercado para o outro lado. Durante a reforma agrária, de 1947 a 1952, ocorre a preservação da classe agrária rica. Todavia, em 1952, o Partido Comunista implementa uma reforma agrária como base em parcelamento da terra e assentamento de um modelo de agricultura familiar. Tal sistema persiste até 1955, 1956. Quer dizer, começaram a fazer uma reforma agrária, mantiveram as grandes propriedades, depois alguém teve uma ideia lá e falou, poxa, o grande proprietário continua produzindo muito porque tem capital e o pequeno camponesa está produzindo pouco. A culpa não é do pequeno produzir pouco. A culpa é do cara que produz muito. Vamos, então, expropriar essas terras. Expropriaram e criaram um bom sistema. Esse sistema persistiu até 1955, 1956, quando em seu lugar tem o advento das fazendas coletivas. Mais uma cidade, por favor? Mal levou mais adiante sua visão venilista do campo, implantando a coletivização das terras, dos instrumentos e animais da lavoura, chegando ao modelo das comunas populares. Olha, a gente roda, roda, roda e chega no mesmo lugar, hein? Os maoístas institucionalizaram, em 1955, o rocú, sistema que liga cada indivíduo a um local autorizado de residência. Sem o atestado correspondente, ou seja, estando fora do seu rocú, a pessoa não faz uso a cartões de racionamento ou acesso aos sistemas hospitalar, educacional, etc. Fica, sobretudo, impedida de obter o trabalho permanente. Por que isso? Porque você coloca a pessoa numa comuna e vê que a tira-línea não vai dar certo. A pessoa vai sair de lá. Para você conter esse êxodo num país que, a essa época, já era superpopuloso, criou esse sistema dineríneo. Basicamente, ou nada diferente do que a gente viu no Friodalivas, em 1300, nada diferente do que a gente viu com o Alexandre, que está aqui em 1860, fazendo com a União Soviética. Olha, com o Estado Russo. A pessoa, se quisesse sair da sua terra, ela perderia a sua terra e a cairia ainda com outros custos. Calcula-se que entre 50 e 100 mil indivíduos contrários ao modelo capitaneado, como o Alto Zetú, que teriam sido encarcerados. Gente, como a gente não pode provar que eles foram mortos, a gente colocou encarcerados. Já entre 1971 e 1973, destaca-se o segundo programa de reforma agrária. Tal programa pôria fim ao modelo de coletivização implementado havia três décadas. Seguindo, fiz para a Malmo, em 2004. Em dezembro de 1973, cerca de 94% dos estabelecimentos coletilizados haviam retornado ao modelo de agricultura familiar do início da década de 50. Até hoje, não há mercado de terras na China. O Estado é o proprietário de inerção. Não, ao distante, a gente entende, porque somente em 2005 a China parou de receber doação de comida para combater a fome. Era um país miserável até 2005. mesmo com todo esse crescimento do Marx. Nós estamos falando de uma década da Marx. Cartiniano, né? Vocês estão vendo ali o puxado dela, né? Relativo ao poeta Tchek Franz Karpon. Está atrelada à ideia do surreal, do absurdo, confusão entre o real e a ficção, estado hipotético de penumbra, de danação absoluta e de submissão ao imaginário, crise de identidade entre o mundo e o indivíduo. Mais ou menos o que o nosso amigo Mau fez. O que chegava o absurdo do filho denunciar o pai. Ah, o meu pai é subversivo. O meu pai é esse. Ele é denunciado porque o pai era um morto. Ele é até um cineasta que faz filmes aí pedindo desculpas ao pai dele sempre. O cineasta chinês. Mais um, por favor. Gente, vamos parar de falar de colombismo. Vamos falar de coisa boa. Todo mundo, vamos falar de uma matéria muito bacana. Japão, 1948. Entre 1947 e 1949, dois aninhos, corresponde a série de reformas políticas, econômicas e sociais conduzidas pelo governador norte-americano, que se sucederam à derrota do Japão na Segunda Grande Guerra. Sem entrar no México e na Itaquistão, o Japão fez a reforma agrária deles. Por quê? Nós tivemos uma guerra, nós tínhamos um imperador, esse imperador era apoiado por essa elite agrária. Esta elite agrária persistiu após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos tomou posse do Japão e viu que o jeito era quebrar as pernas dos nossos amigos fazendeiros. E ele impõe, nos Estados Unidos, faz uma reforma agrária ou ela abaixa. Então, se uma opção para os nossos amigos que querem fazer a reforma agrária no Brasil também é deixar os Estados Unidos guardar o Brasil e eles fazerem uma reforma agrária. Porque foi isso que eles fizeram no Japão e fizeram na Coreia também, que é assim, né? Vamos. O padamento das indenizações irrisórias aos exproprietários, o que foi fundamental para a desapropriação de um terço da área agrícola do Japão em apenas 21 meses. Foram aprofundados os mecanismos de acesso à terra, ao mesmo tempo em que o país liberava mão de obra agrícola para os centros urbanos e industriais, em frango de desenvolvimento por conta da reconstrução pós-guerra. Que milianos adoram desenvolvimento porque estavam reconstruindo. Em relação ao emprego setorial do Japão, demonstra que entre 1880 e 1940 a mão de obra ocupada pela agricultura caiu de 76% para 44%. Em resumo, por conta do tremendo urbano e das inovações tecnológicas da agricultura, em pouco mais de mil séculos, o Japão deixou de ser uma economia camponesa feudal para transformar-se em uma nação industrial. Mais um, por favor. Aí, quais são os efeitos colaterais dessa reforma agrária? Foram áreas muito pequenas, e teve uma grande demanda de pessoas migrando para as cidades. Então, a gente pegou essa reportagem, que eu não coloquei a data, mas ela é recente, deve ser de um ano, um ano e meio, em um ano e meio, em um ano e meio. E o Japão, em um ano e meio, segundo muitos agricultores especialistas, a zona rural do Japão está rapidamente se aproximando de um meio sem sair, resultado do êxodo da população rural, da liberalização comercial e do enfequecimento dos cofres do governo. Eles falam da pior crise rural desde a Segunda Guerra Mundial. Em Shonai, o preço da terra arábia teve queda de mais de 70% nos últimos 15 anos. E o número de agricultores caiu pela metade desde 1990. Em todo o Japão, a produção de arroz declinou 20% em 10 anos, causando alarme no país, que hoje importa 61% dos alimentos que consomem, segundo estatísticas do governo. O envelhecimento é visto como o maior problema das áreas rurais. O Ministério da Agricultura estima que 70% dos 3 milhões de agricultores japoneses têm 60 anos ou mais. foi feita a reforma da carreira do Japão. Dividiu-se a terra. As pessoas tiveram acesso à terra, passaram a produzir, o Japão se industrializou, o Japão ficou rico. Daí a pouco, começou a ter subsídios e mais subsídios. O Japão ficou ruim das pernas de novo, os subsídios diminuíram. A pessoa, para poder produzir arroz ou produzir outras coisas, já lutava mais certo. Interessante. O filho desse agricultor que recebeu a terra, a pessoa tem mais de 60 anos, nós estamos falando da primeira geração, pós-reforma agrária. Esse filho desse agricultor, super instruído, muito bem capacitado, ele não vai querer tocar a lavoura do pai. Esse cara vai procurar emprego na cidade. O pai continua, porque o pai tem um histórico da fome pós-guerra. Então, o pai continua. Com os subsídios, a gente vê que algumas pessoas que conseguem ter com subsídio um lucrinho, ele passa a brincar com a produção rural do Japão. É essa foto aqui maravilhosa, que é um plantio de arroz. Esse cavalinho com o samurai é um plantio de arroz. Eles vão lá, jogam a semente de preta, branca, verde, verde mais escuro, verde mais claro e bate fora. É óbvio que eles só podem fazer isso aí, porque eles vão ter um tipo de subsídio. Duvido que alguém que já viu um plantio de arroz tenha tempo, se quer ganhar dinheiro plantando arroz, tenha tempo de fazer esse tipo de brincadeira de plantio. Mais uma, por favor. Gente, chegamos no Brasil. Eu deixei de falar aqui da reforma agrária na Coreia do Sul, deixei de falar de reforma agrária em Taimã, deixei de falar da reforma agrária no Egito. Pulei para a gente poder diminuir o tempo aí, porque o tempo daqui a pouco está acabando. E já vamos direto para o Brasil. Com o Brasil colônio, tratou-se um sistema de sesmarias. Que era o quê? Uma concessão estatal de um grande pedaço de terra, onde a pessoa deveria cultivar e explorar essa sesmaria. Uma sesmaria média, ela tinha de 15 km de frente por 30 km de profundidade. Ou seja, a linha da sesmaria aqui em Belo Horizonte começaria aqui no centro e iria até o Barreiro, ou iria até Vendanove, com mais 30 km. Isso aí seria uma sesmaria. Quais eram as obrigações da sesmaria? Se o proprietário não fertilizasse a terra para a produção e assemeasse, esta seria repassada a outro agricultor que tivesse interesse em cultivar. As sesmarias adquiridas sem exceção foram validadas em registros públicos efetivados junto a paróquias locais, unidas nessa época ao Estado em caráter oficial. Em Minas Gerais, foram dadas 5.100 sesmarias, desde a criação de Minas Gerais em 1720, até a exceção do sistema em 1821. Em geral, as sesmarias tinham 15 km de frente por 30 km de fundo. Como a área das sesmarias eram muito grandes, poucos proprietários conseguiam cultivar a sesmaria em sua extensão. Diante da obrigatoriedade de cultivar a terra, muitos deles sublocavam as suas terras a pequenos lavradores, dando origem aos poceios. Gente, um exemplo de sesmaria. A gente pegou dois exemplos de sesmaria, um no Nordeste e um no Sudeste, em Minas Gerais. Essa sesmaria, nós pegamos essa cidadezinha aqui, chamada Calimé, fazia parte da sesmaria de 30 léguas de terras concedidas aos burgos, família da Bahia chefiada pelo governador Cristóvão Burgos e Contrênes, que lhes foi doada em 1629 pelo governador de Pernambuco. 30 léguas, cada légua portuguesa são 5 km, então nós estamos falando de 150 km. Por causa da seca, os primeiros gravadores acabaram perdendo interesse pelas terras, quer dizer, você tem uma opção de terra muito grande, mas um local que chove menos de 500 milímetros por ano, por mais que você tenha o São Francisco banhando, não para a época, 1629, não foi interessante. No terceiro momento, o coronel Chico Porfírio resolveu investir nas terras e fundou o Curtume em Calidéia. Mais tarde, o Curtume virou uma indústria mecanizada que atraiu inúmeros trabalhadores. Por volta de 1940, o Curtume foi desativado. Vocês já viram que a palavra coronel explica muita coisa do Nordeste, né? O coronelismo e a ocupação, como se deu a concentração de terras no Nordeste e o coronelismo. Porque, embora o Curtume tenha sido fechado em nossas paredes, a gente sabe que o poder político de quem tem um pedaço de terra desse tamanho não se esvai porque o Curtume fecha. O poder político continua ali, firme e aduante. Agora vamos para a César Maria de Rio. Ah! Ué! César Maria de Suzete. Surgiu da existência de um pouso na picada de Goiás. Nós estamos falando aqui de... Gente, fugiu o nome da... Candeiro. A cidade de Candeiros. Surgiu da existência de um pouso na picada de Goiás, por onde passavam os aventureiros em busca de ouro e também em posses de terras. Está aqui o Rio de Janeiro. As pessoas que iriam chegar ao ouro em Goiás, a picada, essa César Maria estava no caminho da picada. As atividades agrícolas e pecuárias foram os fatores preponderantes do povoamento e ocupação do território. Existiu ali uma ladra de ouro em anuvião em pequena escala. Em 1754, o Lindo Rodrigues Lima requereu sua César Maria de Nossa Senhora de Candeiros. Já existia no local o pouso das sete lagoas de Candeiros na picada de Goiás. Para que a povoação pudesse crescer e organizasse em torno da capela, existente, Domingos, Tendais, no ano de 1757, doou a Cúria uma greva de terras para a formação do patrimônio. Essas terras que faziam parte da César Maria, que lhes pertencia, predominavam a existência das árvores de Candeiros e situavam-se no alto de uma colina. A povoação foi crescendo, desenvolveu esse arraial e criou-se a cidade de Candeiros. Vocês já viram que, nessa região, a César Maria já teve um outro tratamento, diferente do Nordeste. Ela foi sendo picada e, por isso, vocês veem que o mapa de Minas Gerais é todo recortado. Mais um pouco, por favor. Lei de Terras. A reforma de D. Pedro II, de 1850, inaugura uma estrutura jurídica e institucional de manutenção das grandes propriedades fundiárias do Brasil. A Lei de Terras e a colonização de São Paulo e Paraná. As Lei de Terras Internacional e Imperial, junto com outras leis estaduais a respeito de terras devolutas, especialmente a Lei de Terras Paulistas, foi fundamental para a colonização do interior do Estado de São Paulo, a República Velha, no início do século XX, quando 40% do território paulista foi rapidamente, entre 1890 e 1930, colonizado a partir de leilão público de grandes lotes de terras. Os arrematadores, após a aquisição, as revendiam em pequenos lotes. Os chamados cíticos, para pequenos e médios agricultores e pioneiros. Vocês conseguiram perceber que foi uma coisa que lembra a colonização americana, enquanto que eram pequenos lotes já direto, requeridos pelo governo americano, no Brasil fazia-se a concessão, fazia-se a venda para uma grande empresa, e essa empresa encarregava de fazer o parcelamento do grande terreno. No norte do Paraná, a colonização e a ocupação também se fez rapidamente entre 1930 e 1960, também dentro do princípio de ceder terras a colonizadoras. No Paraná, a principal empresa colonizadora foi a Companhia Terras do Norte do Paraná. Os brasileiros... Ah, isso aqui é legal. Eu peguei no livro Raiz do Brasil um dado interessante. Em 1866, ou seja, um ano após o fim da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, alguns confederados vieram tentar produzir aqui no Brasil, porque com o fim da escravidão lá, aquela coisa toda, eles imaginavam que eles não obteriam sucesso no seu trato com a sua fazenda nos Estados Unidos e emigraram para o Brasil, porque aqui ainda tinha escravidão. Os fazendeiros do mundo dos Estados confederados, que por volta de 1866 emigraram para o Brasil e cuja influência se tem atribuído, com ou sem razão, o desenvolvimento do emprego de arados, cultivadores, rodos e grates nas propriedades rurais paulistas, estiveram bem longe de partilhar da mesma opinião. Certos depoimentos da época refletem o contrato, o pasmo causado, entre muitos deles, pelos processos alarmantemente primitivos que encontravam em uso. Os escravos brasileiros, dizem um desses depoimentos, plantavam algodão exatamente como os índios norte-americanos plantam milho, Sérgio Buarque de Holanda. É o atraso da nossa agricultura. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil é altamente extrativista. Você chega, você vem de Portugal e encontra um país que você pode cortar madeira o tanto que você quiser que a madeira não acaba. Depois, quando acaba esse ciclo da madeira, você acha ouro. E você pode tirar o tanto de ouro que você quiser. E o ouro não acaba. Depois, criam-se as colônias de plantes lá em cima, no Nordeste, com um plantio de cana-de-açúcar. E você produz, 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 produz. Depois vem o café e você produz, produz, produz. Por fim, fica uma economia pautada somente por um ou dois produtos. E você não tem um desenvolvimento agrário. O escravo vai fazer exatamente o que manda e, como o negócio é altamente lucrativo, não tem a necessidade de evolução tecnológica, que ocorreu nos Estados Unidos. Então, esses confederados, chegando aqui, eles estranharam como a gente estava atrasado em termos de plantio. Ou seja, não bastava só você distribuir a terra também, não. Sem técnica, essas pessoas, quem recebia a terra, não conseguiriam prosperar na sua empreitada de virar fazendeiro. O Estatuto da Terra... Gente, a gente já pulou, né? Em 1850, foi o dato de João Pedro, né? A gente já pulou direto 115 anos para o Estatuto da Terra, que foi em 1965, né? Que é o início da colonização do Cerrado Brasileiro, patrocinado pelos nossos amigos militares. Mais uma coisa que falta. Estatuto da Terra. Considerava-se a reforma agrária o conjunto de medidas que visam promover melhor distribuição da terra mediante modificações do regime de sua posse... Isso aqui é copiado da lei mesmo, viu? Da sua posse. Afim de atender aos princípios de justiça social e aumento da produtividade. Entende-se por... Entende-se por política agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra que se destine a orientar no interesse da economia rural às atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-la com o processo de industrialização do país. Asegura-se todos a oportunidade do acesso à propriedade da terra condicionada pela sua função social. Na forma prevista desta lei. Primeiro, a propriedade de terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos proprietários, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais, observa as disposições legais que regulam justas relações de trabalho entre os que possuem e a cultiva. Mais uma opção. Sessão 1, lá na lei, das terras públicas. Tanto quanto possível, o INCA, que é uma entidade federal, imprimirá ao Instituto de Terras Devolutas, que tem vários IPERs, Instituto de Terras, em cada federação, em cada estado tem uma coisa, orientação tendente a harmonizar as peculiaridades regionais com os altos interesses do desbravamento através da colonização racional, visando erradicar os mares do mini-fúndio e do latifúndio. Terras particulares. As terras públicas, vocês observaram que o INCA vai tentar, junto com os IPERs, com os governos do Estado, localizar onde estão as terras devolutas para poder fazer o desbravamento e a colonização do Brasil. ou seja, em momento algum, nós estamos falando aqui de pegar as terras que já existem e dar uma função para elas, acabando com isso. Não, nós vamos pegar as terras que estão além da fronteira existente, em 1960, e vamos dar, fazer, promover a colonização. Das terras particulares. A propriedade privada da terra cabe intrinsecamente com a função social, e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo, previsto na Constituição Federal e caracterizado nesta lei. O poder público promoverá a gradativa extinção das formas de ocupação e exploração da terra que contrariem a sua função social. Então, se a terra não cumpre a sua função social, a gente acaba com essa forma de ocupação. Eu não sei qual seria a função social, nem qual seria essa prática, mas, por exemplo, se você hoje planta maconha, a sua terra expropriada e levada para a reforma agrária. Então, plantar maconha é não fazer uso de função social da terra. Aviso para quem é de Pernambuco, porque é só uma aposta disso. Implantação, partindo o que diz? A implantação da reforma agrária em terras particulares será feita em caráter prioritário quando se tratar de zonas críticas ou de tensão social. É interessante isso, porque, por exemplo, você pode ter um local, que tenha muita terra do Estado, mas ter uma forte atenção social. O Estado vai preverir a terra dele em função de expropriar, comprar terra e parcelar terra privada. Vamos mais um pouco para frente. Gente, mapinha do histórico da ocupação do Brasil. Zonas pioneiras, no século XIX, Vale do Paraíba, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, Botucatu. Vale do Paraíba, essa região aqui. Zonas pioneiras da primeira metade do século XX. Oeste de Santa Catarina, norte do Paraná, Oeste de São Paulo, sul do Mato Grosso, Mato Grosso e Goiás, Nessa região aqui. 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 E aqui no Espírito Santo. Fronteiras agropecuárias na segunda metade do século XX. Ou seja, governo militar. Barreiras, que está aqui na Barreira. Rondônia, Belém-Brasília. Belém-Brasília e Rondônia. Rodovia Transamazônica, Estrada Cuiabá-Santarém, Sorriso, Sinop, Alto Floresta, Cuiabá-Porto Velho. Mais uma aqui. No início da década de 70, Programa de Internação Nacional, abre literalmente a Bacia Amazônica e a Ocupação Humana. O modelo de ocupação das regiões norte e centro-oeste do país obedeceu a lógica de ocupação humana de regiões desertas em um período chamado Nave Econômico. O mote deles era levar os nordestinos sem terra, as pessoas sem terras do nordeste, para as terras sem homens do centro-oeste e da Amazônia. Então, vocês veem aí essas bolinhas vermelhas, né? São as formas de colonização, né? Seja com a empresa comprando e fazendo parcelamento, ou o Estado, né? Ou fazendo diretamente o seu parcelamento. Vocês estão observando aqui essa linha preta? Isso aqui é mais ou menos o que a gente chama de Amazônia Legal. É onde está a floresta da Amazônia. Sim, foi lá que os agudos militares decidiram fazer a colonização. A gente viu lá atrás que o maior desastre ambiental contemporâneo foi do Mar de Aralto, mas eu acho que o Mar de Aralto em vista do que tem de vegetação destruída e por conta de planejamento centralizado no governo militar é fichinho. Mas quem fala, então vamos deixar o Mar de Aralto como uma maior tragédia. Mas algo me diz que tem dedo do Estado aqui para ser a maior tragédia ecológica do mundo ser aqui no Mato Grosso e no Pará, né? Que hoje a gente chama aqui de circo de fogo. Podemos ir para mais um lado. Lembra-se do Roku? Lá da China? Do México? Da União Soviética? Lembra-se do feudalismo? Pois então, a pessoa que recebe terra de um assentamento limpo ela tem umas coisinhas bem legais sobre ela. É proibido comprar, vender, arrendar, repassar, alugar ou fazer comércio de qualquer natureza com lote ou chácara que integre algum assentamento para a economia. Em assentamentos, a terra é da União. O trabalhador rural que recebe terra do INCRA recebe apenas uma concessão do INCRA para usar e explorar a parcela. Enquanto o assentamento não for consolidado, e consolidado tem várias paraquinhas sobre o que pode, você pode considerar um assentamento consolidado, a terra continua sendo da União. Ter atendido uma ou outra das exigências como estar assentado há mais de dez anos ou ter terminado o pagamento da terra não garante a posse nem o domínio. é o bom inferno fixar o homem no campo. Da mesma forma que o nosso amigo Kizaram Xan colocou uma lei lá que se você saísse da terra, você perdia a terra, mesmo tendo pagado ou continuando pagando, a prática está presente na nossa lei de terras do regime militar. A mesma prática do nosso amigo da China, do Hoku, que você não pode se afastar do seu domicílio, também está presente aqui na nossa lei de 1965. A mesma prática do México está presente também. Quer dizer, aí você começa a entender que o assentamento passa a ser uma coisa não muito legal, porque você, como é que é o procedimento para você ocupar uma fazenda no INCRA, nos modelos que eu visitei e que eu participei? Você tem a notícia de que a fazenda A é improdutiva. Então, dirige-se um alevo de pessoas e acampam a margem da rodovia, a margem da estrada próxima a essa fazenda, aguardando a autorização do INCRA para que possa entrar. Aí você pega e entra. Aí você constrói barracões de lona e o tempo mínimo que você fica nesses barracões de lona até o INCRA liberar a demarcação dos lotes, liberar a construção de casa, liberar a energia, você vai ficar em barracão de lona pior do que qualquer um de qualquer favela do Brasil. Você vai ficar em um mínimo de cinco anos. E eu encontrei casos de oito anos. Após esses oito anos, é que começa a contar os dez anos. Então nós estamos falando de vinte anos, uma geração inteira morando em barracão num acertamento. Daí vem a expressão dos nossos amigos, né, chamando de favelas rurais. E é isso que acontece. Porque criaram um sistema em que você deve fixar o homem ao campo. Você deve, na verdade, tolher a liberdade dele de ir e vir, que é sagrado em detrimento disso aqui. Por quê? Porque você está dando a terra, não, você não está dando a terra, você está vendendo. Ah, por um preço irrisório, não importa, você está vendendo. Isso é interessante para o Estado? É. O Estado brasileiro julga com isso. Porque esse cara demandando educação, demandando energia elétrica, demandando saneamento num assentamento, é interessante ele ficar lá longe em vez dele demandar isso em volta de uma cidade qualquer. Pode ser uma cidade de 20 mil habitantes, pode ser uma cidade de 15 milhões de habitantes. É mais barato você manter ele lá. Então, é interessante para o Estado. É interessante para o MST esse tipo de condução? É. Porque o MST não visa dinheiro, ele visa para o MST. Então, se o assentado não pode se afastar da sua terra, é óbvio que o líder do MST exerce influência sobre essa pessoa. Podemos? Mais um? Gente, comecei a falar do MST, né? Então, agora vamos falar do... Quanto tempo que eu tenho? Seis minutos. Quinze minutos? Não, então, beleza. Vamos falar aqui do MST, mas... Vamos lá. Empreendedor social, esse aqui eu recebi de um amigo, inimiga número um dos transgênicos, física indiana, denuncia a ditadura da indústria alimentícia. Lá na reportagem ele tem essa pergunta e eu vou ler para vocês aqui. como mudar a alimentação do modelo agroindustrial para outro baseado na produção alimentar e na distribuição local? Aí ela responde, as pequenas fazendas respondem por 80% dos alimentos comidos no mundo. As indústrias produzem commodities. Apenas 10% dos grãos de milho e soja são comidos por pessoas. O resto é comido por carros como biocombustíveis e por animais. É possível elevar esses 80% de alimentação com pequenas fazendas para 100%, protegendo a biodiversidade da terra, os fazendeiros e a saúde pública. É apenas por meio da agroicultologia que a produtividade agrícola pode aumentar. Nós estamos falando de uma física mundiana. Uma pessoa avalentada no país. Enorme, multipopuloso, bilhões de pessoas moram na Lúdia. E a reportagem data de 24 de agosto de 2013. Vamos ver o voto do canal Loupice em São Paulo. Hein? O canal Loupice em São Paulo. Calma, essa medida que eu tirei. Não, calma que é muito legal. Eu acho muito legal isso aqui porque a gente está caminhando para o final da palestra. Vamos para o próximo slide? 2013, hein, galera? Presta atenção. Agora nós temos aqui um conselho federal que reúne algumas pessoas muito legais e lá está lá na agência Brasil, né? Que é uma reportagem estatal, viu, gente? Reportagem estatal. MST defende reforma agrária com ênfase aonde? A agroecologia. Temos que discutir o tipo de uso que queremos dar à agro. A reportagem de novembro de 2014, viu? Que queremos dar a água ao solo e ao conjunto dos recursos naturais. Se for esse uso que está sendo dado, não precisa mais de reforma agrária. Isso aqui é um membro do MST falando que se for para o modelo de assentamento do MST concorrer com o agronegócio, não precisa de reforma agrária que eles estão com a agro. É evidente que esse tipo de uso tem impactos econômicos, sociais, ambientais gravíssimos e alguns irreversíveis. Pensar que tipo de comida queremos comer. Se quisermos outro tipo de comida mais saudável com produção que não agrida e não impacte tanto o meio ambiente, a reforma agrária é importante. Ou seja, gente, rápido, vamos lá, vamos continuar. Mauro Euda cita uma mudança no paradigma tecnológico a ser seguido. Se for maquinaria pesada e agroquímicos cada vez mais intensos, temos que ter clareza que isso impacta na saúde humana e do planeta. Ou seja, se você usa agrotóxico, se você usa transgênico, você está mudando a saúde do ser humano. É tanto que em 1940 as pessoas viviam 40 anos e hoje as pessoas vivem 80 anos. Não. É. Isso mesmo. Aumentou a taxa de nadal. Não, mas era para ser o contrário, viu, gente? Vocês entendem? Segundo o integrante do MST, o governo tem papel fundamental em criar condições para uma mudança de paradigma que siga o caminho agroecológico. Por meio do incentivo à abertura de mercados, de indústrias para processar esses produtos e para a produção de insumos agroecológicos que substituam os insumos químicos tradicionais. Se vocês tivessem a oportunidade de ler a reportagem inteira dela, que está disponível no nosso canalzinho do Bibliotopia, vocês iam ver que ela é contra a questão dos insumos, ela dá nome a Cagil, a Monsanto, essa coisa toda. e você vê que o MST começa a seguir a linha dela. Próximo? Oi? Parece horrível agora. É. Porque o que que acontece? Se você... Porque... Ah, beleza. Mudanças de paradigma do MST. Na ditadura militar, a frase era o governo nos oprime e nos cala, queremos terra. Era esse o... durante a ditadura militar, o que esses movimentos faziam. Bacana. O governo também é mesmo. Né? Queremos terra. Bacana também. O que o governo fazia? A gente acabou de ver. O governo mandava o nordestino lá do nordeste, do sertão do nordeste para a Amazônia. Você quer terra? Você vai ter terra lá. Você não vai incomodar o coronel aqui porque o coronel é base aliada ninha. Né? Então você tinha isso, mas você tem que estar coberto de razão. de 1985, quer dizer, da democracia até 2002, que compreende Sarney, Collor, Itamar e FHC, né? A gente viu e a gente vê de novo, é só a gente ter um tempinho à toa de tarde para poder assistir a novela O Rei do Gado, que tem terras para os pobres produzirem. Eu cresci, né? 85 a 2002, né? Ouvindo isso, você tem que pegar a terra e dar para a pessoa produzir. É óbvio que você dando a terra ele vai produzir, ele vai sair daquela condição. Então, se a pessoa, assim como, é só dar um curso de administração para a pessoa que ela vai virar administrador. É só você dar um curso de medicina que a pessoa vai virar médico. Não, não é assim. A pessoa tem que ter aptidão para a coisa. 2003 a 2015. A agroecologia é o caminho do desenvolvimento do sistema. Porque o que acontece? Ao longo do período com o PT, né? No poder, o MST se calou. Vocês sabem claramente disso, isso está aos olhos vistos. não houve mais invasão de terras. Por outro lado, houve uma conscientização da população. Porque à medida que você tem notícia que milhões de hectares estão na mão do MST e a produção deles é quase zero, a população começou a questionar isso. A gente está dando a terra e vocês estão produzindo. Você chega em um assentamento com cerca de oito lotes, tem oito lotes ocupados, cem lotes, com as pessoas vivendo em uma cidade mais próxima, com a pessoa morando pelo horizonte, tudo fechado, tudo trancado. Esse questionamento foi criado, né? E a resposta para o MST, a mudança do paradigma do MST é esse. Você coloca, né? Aqui, o latifúndio era mau e a pequena propriedade era boa. é o... dualidade, né? É a bipolaridade, não, é a... como é que é? A luta de classes, a palavra que eles usam. A dialética. A dialética, né? Bem e mal, né? O latifúndio é mau e a pequena propriedade é boa. Aqui é o que o latifúndio produz é mau e o que a pequena propriedade produz é boa. Estão percebendo que você vai mudando o discurso? Porque com esse produto aqui, você não demanda mais terra. Você demanda o quê? Que está lá atrás, no slide anterior, por favor. Você, o governo passa a ter propel fundamental, né? Quer dizer, em criar condições para a mudança do paradigma que sigam o caminho para o agroecológico, né? Por meio de incentivo à abertura de mercados, indústrias para processar esses produtos, a produção de insumos agroecológicos substitua os insumos de insumos tradicionais. Os nossos amigos do quadril. Vocês entenderam como é que você muda o discurso? Você muda tudo para não mudar nada? Nós vamos ter bilhões de pessoas agora que a escala de atuação do MST e toda a sua playage, o MST é uma playage de outros movimentos sociais, passa a trabalhar com um leque muito maior. Porque enquanto aqui, de 85 a 2002, o leque era as pessoas que queriam terra, esse leque aqui passa a ser as pessoas que têm terra, mas não conseguem produzir, ganhar dinheiro para concorrer com um agronegócio. e o próximo slide que eu falo. Gente, olha só como é que a palavrinha agroecológica é legal. Esse slide a gente passou lá atrás para vocês, né? É da lei da seção 3 das terras particulares. Eu substituí a função social pela função agroecológica. Para vocês verem, ter uma ideia de como é que a palavra social é coringa, você faz o que você quiser com a palavra. A propriedade privada da terra cabe intrinsecamente a uma função agroecológica. E seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal. Olha, nós já estamos redigindo uma nova lei, quem está treinando para ser deputado aí, a ideia está lançada. O poder público promoverá a gravativa extinção das formas de ocupação e exploração da terra que contrariem a sua função agroecológica. A implantação da reforma agrária em terras particulares será feita em caráter prioritário e quando se tratar de zonas críticas ou de tensão agroecológica. Eu faço comunicação, a maioria da galera deve saber que a maioria de quem faz comunicação é de esquerda. O mais irônico que seja. E teve essa parte de transgênico num seminário que eu tive no primeiro período era de filosofia. E eu lembro que o cara colocava, o cara que fez ele é muito mau caráter ou... o poder era do MST, uma coisa assim. E ele colocava muito fonte da Veja defendendo os transgênicos falando do benefício e colocava a Carta Capital falando mal pra caramba e falando que isso tava... e a única fonte fora da Carta Capital que eles colocaram foi essa agência Brasil. E aí eu questionei por que eu tinha que acreditar na Carta Capital e não na Veja. Cara, isso... Eu fui quase expulso da sala do professor porque ele falou você não pode falar isso porque é isso que eles querem que você acredite que o transgênico vai ser bom e... E aí justamente isso que você falou antigamente a gente vivia 40 anos a gente vivia 80 mesmo com os transgênicos. Vamos pra próximo slide por favor. Você caiu na pegadinha da agroecologia. Mais um slide será que ainda tem? Nem lembro mais. Ah, sim. Consultando as pessoas a gente viu fatores importantes para essas reformas serem bem-sucedidas. Então se fazer a reforma agrária pra ela ser bem-sucedida é... Gente, eu não coloquei aqui as minhas observações eu vou falar pra vocês, viu? Presença de um... Presta atenção e toma cuidado. Presença de um forte aparato governamental com metade política e segurança jurídica para os novos donos da terra. Os novos donos da terra vocês acabaram de ver que é o governo. o assentado não é dono da terra. Política macroeconômica favorável taxa de juros ou nunca juros baratos? Todo mundo. Câmbio? Todo mundo quer câmbio pra você vender... Política agrícola, bacana? Todo mundo quer isso. Mas aí se você faz essa macroeconomia favorável ela favorece tanto ao cara... o látice fundiário super produtor de terra isso quanto ao pequeno. Bacana. Não sei quanto isso não. Suporte técnico organizacional e financeiro aos beneficiários. Bacana. Quem vai ser contra você dar o suporte ao agricultor? Acho que todo mundo nessa vida tem direito a receber um suporte na consultoria. De forma não centralizada e não burocrática. Ué, mas peraí. Mas se não é centralizada e burocrática ele está falando de suporte estatal. por que o suporte tem que ser estatal? Por que não pode ser um consultor de matrícula? Por que a pessoa depende do Estado para obter informação sobre como plantar? Pitanga, como plantar manga ou como plantar mudanga? Depende do Estado para isso? Já é contraditório. É. Forte parte. Justamente. Não apoia uma grande burocracia de centralização. Experiência gerencial dos beneficiários e infraestrutura previamente disponível. Gente, infraestrutura previamente disponível. Tem produtor rural com 30 mil hectares de soja plantada que não tem asfalto chegando nem linha de trem nele. Mas eles querem isso para reforma grávida. É lógico que o Estado não vai fornecer esse tipo de serviço, esse tipo de... não vai arcar com esse tipo de coisa para o pequeno produtor rural. Não vai. Incentivos econômicos aos beneficiários. A gente volta lá naquela entrevista do nosso amigo da MSB. Controle do seu próprio trabalho. apoiando a produtividade e a formação de empresas não agrílicas. Eu tentei entender essas empresas não agrílicas. Eu juro que vocês não conseguiam entender, mas deixei aqui para vocês pensarem e me ajudarem com isso. Compensações para os ex-proprietários estimulando investimento em outros setores. Isso aqui ele buscou lá na reforma agrária de Taiwan. porque Taiwan ela expropiava e dava como pagamento ações em empresas estatais e empresas que iam crescer. Então, um conselho para se fazer a reforma agrária. Peguem as ações da Petrobras, identifiquem todos os proprietários que vocês querem expropriar, peguem as ações da Petrobras, as que mandam, as ações que têm ação que mandam e têm ação que você recebe mais rápido. Estou falando das ações que mandam. As ações que mandam para esses proprietários entorrem de gente essas terras, dão tudo que você precisar para eles, luz, água, irrigação e tiram a Petrobras da mão e colocam o capital privado. Formação de um capital social. Por favor, gente, depois vocês me explicam o que é capital social. Com participação dos beneficiários na definição dos seus destinos. Isso aqui parece que é aquele sitezinho gerador de... Gerador de legulera. Política agrária correta. Pô, ainda bem que a corra é errada. Bacana. Bons sistemas de registro, planejamento e tributação da terra. Mais um, por favor. Quiz da Libertopia. Quem disse as frases abaixo? e... não sei falar o nome do cara, Adam Smith, Mises Max. São três frases e tem quatro... quatro pessoas... quatro pensadores, né? O primeiro, a Fácil, na economia de mercado, o solo é um meio de produção como qualquer outro. Os que pretendem uma distribuição igual da terra meramente conferem privilégios a um grupo... a um grupo... menor, né? O mercado tende a eliminar os agricultores cujo custo de produção é maior que o custo marginal necessário à produção agrícola que os consumidores estão dispostos a comprar. Se eu produzo, o mercado tende a comprar de quem produz preparado. O mercado determina o tamanho das fazendas, assim como os métodos de produção a serem utilizados. Quem falou isso, gente? Isso. Fácil. Os forçados ao sobre-trabalho morrem com estranha rapidez. Mas os lugares daqueles que sucumbem são imediatamente preenchidos e uma troca frequente de pessoas não traz nenhuma alteração à cena. Isso já forra. Esse material é o fim. Mas vamos lá. Quem que é? Marmar. E Wakefield. Esse cara que ninguém ouviu falar dele até agora é um camarada que morava na Grã-Bretanha, foi político na Grã-Bretanha e fez uma meia dúzia de coisinhas tipo colonizar o sul da Austrália. Colonizar um país chamado Nova Zelândia e como estava mais velhinho colonizar um país pequeno chamado Canadá. O que que acontecia? Os nossos amigos ingleses, o Estado inglês queria colonizar as colônias e a gente sabe o Canadá era vazio Nova Zelândia era vazio então o que acontecia? O Van Thuy pegou qual o nome disso aqui? Passador de slide coloquei no bolso a polícia do Reino Unido me prendia e pronto condenado a 15 anos de deportação na colônia tal. O Van Thuy chegava lá deportado porque roubou isso aqui ficava lá três anos quatro anos morrido. Como o fluxo era grande de gente presa em Londres na Inglaterra ele observou isso aí os forçados ao sobre-trabalho morrem com estranha rapidez. Qual foi a política dele então? Gente, vocês estão colonizando o norte da Austrália com degredados com prisioneiros vamos fazer uma sociedade livre lá embaixo na Austrália do Sul vamos vender as terras a capitalistas e vamos depois com o dinheiro da venda aos capitalistas enviar para lá as famílias de operários essa coisa toda para criar um país livre que é a Austrália se eu não me engano a cidade que eles começaram chamando Adelaide eu não guardei de cabeça beleza? Ele fez isso na Austrália arrumou confusão mandou o irmão dele para poder fazer isso na na Nova Zelândia e depois arrumou confusão e fez isso no Canadá também essa ideia dele foi a ideia original daquela lei de 1850 do Brasil a colonização americana começa em 1862 o Brasil já tinha uma lei de terra 10, 12 anos antes uma lei de terra aprovada essa lei começou a ser aprovada em 1844 ou seja duas décadas antes já se pensava na colonização do Brasil as decisões a gente viu não foram as mais acertadas mas quem deu a pernetada foi um moleque de 25 anos de idade porque Dom Pedro tinha 25 anos de idade a gente tem que dar um perdão tem moleque que com 25 anos de idade ainda está na adolescência a próxima os ricos em particular necessariamente se interessam em manter essa ordem das coisas já que só ele é capaz de assegurar a posse de seus próprios vantagens o governo civil na medida em que instituído para a garantia da propriedade de fato é para a defesa dos ricos contra os pobres ou daqueles que têm alguma propriedade contra os que não possuem propriedade quem falou isso? Adam Smith ficar espertos eu não coloquei nada do Max não porque nem a Gasper vai dar acho que é uma boa palestra gente tem mais um aí? ó quem sabe no próximo estudo a reforma urbana movimento dos trabalhadores sem teto na luta pela reforma urbana o MST ficou destinada a gaveta pelos pequenos camponeses e se um número cada vez maior de pequenos camponeses abandona o campo e se dirige para as cidades então entra na gaveta destinada a luta nas ferramentas e no campo é por isso que nós temos ocupação no centro tem ocupação aqui na serra tem ocupação se você fizer as contas tem 100 mil pessoas em ocupação aqui no Belo Horizonte passe com tudo isso aí graças ao leito rural essas pessoas jamais dominam talvez a gente numa próxima oportunidade a gente fala sobre reforma urbana já que sobre reforma agrária como vocês viram ao contrário do professor Pasquale que é o que assina a gramática lá e que ele dá um ponto final a gente terminou com interagação reticências e terminamos com exclamação não com um ponto final porque reforma agrária é um assunto bem complexo e de que eu posso falar para vocês do ponto de vista liberal a única proposta que nós temos para a reforma agrária hoje no Brasil seguramente é a privatização dos assentamentos ou seja a gente pegar o cara que está no assentamento hoje e entregar propriedade para a terra dele e ele poder vender ele poder fazer o que ele quiser com a terra porque aí você quebra o MST porque o MST hoje governa essas pessoas se você não fizer isso se você não participar do nosso movimento você não recebe o benefício tal ou o benefício x se o assentamento inteiro se volta contra o MST ele começa a ter dificuldade de liberação de recursos mínimos para a construção de casa essa coisa toda ele vai para o final da fila então a solução liberal é dar liberdade ao colono do Inca nós estamos falando de milhões de pessoas viu não são poucas pessoas não milhões entregar a propriedade hoje e ele faz o que ele bem entender se ele quer vender a propriedade dele por 5 reais ele é livre para isso nós temos que privatizar os assentamentos do Inca bacana agora vamos lá para a parte que é tem que tomar para o ah sim mas é porque vocês deram meia hora para fazer ah exatamente gente de laranja isso aqui são dados públicos viu você acessa ele em acervofundialio.inca você baixa o arquivo com todos os assentamentos que estão em propriedade no próximo pode passar a gente no caminho você levantou bem eu tive uma dúvida de caráter econômico durante o negócio eu acabei fazendo uma análise penso dessa forma se todo mundo está sendo obrigado a ficar no campo e não pode sair ao mesmo tempo que é obrigado a produzir imagina que o problema é obrigado a todo mundo a produzir ia acabar acontecendo duas coisas a primeira é que o preço dos produtos agrôs produzidos iam para baixo porque teria um excesso de produção e ao mesmo tempo ia ter aquela sequência de crise de excesso de produção de tanto volume de produto de mercado sendo que o governo não ia parar de produzir de maneira nenhuma porque não iriam poder deixar de ganhar dinheiro portanto ia acontecer a mesma coisa na crise de 29 que a gente ia ter uma espécie de crise de excesso de produção mas no caso obrigatória pelo governo que não ia mudar e aí ia ter uma sequência eu falo que o preço de dinheiro para a pessoa produzir ia falir aí ia ter uma sequência sequência isso em qual dos modelos de reforma agrária que você está citando eu estou citando no caso por exemplo do período que você falou de 25 a 2002 porque a questão é basicamente essa o paciental ele não é obrigado a produzir na verdade os assentamentos são quase todos produtivos todos os tarefos estão produtivos apesar que tem uma diferença tem assentamentos que são coordenados pelo INCRA pelo MST aqui em Lina Gerais tem assentamento coordenado pelo MST e assentamento coordenado pela pela FETAINC os assentamentos que eu vi da FETAINC eles são produtivos do INCRA do MST nós temos um caso aqui bacana aqui pertinho para vocês poderem visitar chama assentamento do Orione está aqui atrás da lagoa da Petrobras eles produzem eles fazem parte de um cinturão aqui no horizonte se você aproximar aqui no horizonte acho que é esse aqui esse aqui é o do Orione se você aproximar dele ele deve ser não afeta ele é isso mesmo esse aqui é o do Orione pode aproximar aqui que você o assentamento do Orione primeiro é a gente vê muito na mídia em relação a essa questão da perda e da água se fala assim muito o quanto é de adaptor dos alimentos do Brasil é realmente dos alimentos contra os grandes agricultores e a segunda pergunta é em relação a esse êxodo que você afirmou também se o movimento hoje a liderança desses movimentos é o movimento secreto mesmo ele realmente ele é uma desentragação do MCD ou ele é a parte de a essa obrigação de comportamento eles são todos juntos misturados normalmente você trova com um enquanto o outro mas a sua primeira pergunta eu tenho que te responder fazer uma pergunta para você eu vou comer café da manhã hoje você comeu pão com mortadela café com leite bacana então vamos lá pão é trigo vocês não concordam comigo pão basicamente é trigo trigo é agronegócio ou ele é importado da Argentina ou ele é agronegócio porque ele é intensivista de fertilização você comeu café café é agronegócio embora você tenha pequenas pequenos proprietários no no Espírito Santo em Minas Gerais a cadeia é uma cadeia de agronegócio porque o café é todo voltado para exportação você tomou o leite o leite é aí que vocês começam a entender que existe uma sinergia entre a pequena propriedade e a grande o pequeno produtor produz o leite ele coloca no caminhão esse caminhão elevado para a cooperativa essa cooperativa é associada a uma empresa muito grande para poder fazer chegar o leite em caixinha na nossa casa então nós chegamos no leite a mortadela que você colocou no seu pão com o presunto é produto de que? alguém produziu milho esse milho engordou o cor ou engordou o frango ou engordou o boi ele foi processado por um por um por um frigorífico e chegou até você é a cadeia do agronegócio vamos para o almoço você comeu arroz que é agronegócio Rio Grande do Sul basicamente você comeu feijão que é essa região aqui de Minas de Unaí Mânica né o grande produtor de feijão do Brasil era aquela região embora muitos e muitos pequenos produtores façam a cultura do feijão as grandes cidades compram o feijão empacotadinho bonitinho empacar então é agronegócio você comeu batata frita e a batata frita é agronegócio porque você a batata ela é ela é também para poder chegar pelo preço que chega para a gente intensivista você comeu na sua salada alface que é o pessoal do Dom Leone que planta e aí agricultura familiar mas com cenoura ralada que é intensivista então esse papo de que é 80% um e 20% outro eu colocaria ela na questão de mitos embora a minha área seja agrária e não agrícola um raciocínio lógico rápido leva a uma conclusão diferente da divergente da agrícola nós estamos acostumados se você comeu mandioca farinha de mandioca é agricultura familiar até o momento da mandioca colhida depois ela é processada e vira agroilícola porque ela chega em sacadinha na sua casa mas fora dos assentamentos do íntero tem assentamentos privados também do lado dos privados vamos fazer mas assim para produzir em grande escala um produto feijão algo que você falou tem? não não olha existem os assentamentos emancipados que é o que? o assentamento que já que já passou por todas as fases as pessoas já receberam título e hoje tem a propriedade eu não consigo identificar um assentamento que eu já fui mas ele está nessa região aqui é um desses aqui é um assentamento se vocês forem aproximando dele né se a gente for aproximando deles esse é qual é o município são Gonçalo do Rio Preto se eu não me engano é esse aqui aproxima mais o quadril vamos deixar espera aí parou reserva legal eu cadê eu acho que é esse aqui se não for esse aqui é um ali em cima os lotes né que foram divididos e o loteamento foi emancipado tipo o loteamento não o assentamento foi emancipado boa parte dos proprietários venderam para o mesmo dono e ele planta eucalipto hoje então o terreno que era latifúndio foi picotado e depois voltou a ser latifúndio de novo aí eu fala ali você falou que segundo a lei quem recebe território com o agrado pode vender mas na prática a coisa não é bem assim tem muito tempo quem recebe território e acaba batendo sim e aí você vê a perversidade da proibição porque enquanto que no mercado normal um assentado que tinha um lote esperando a praia lá em Cabralha né isso aí da Bahia né ou ainda é em Cabralha que poderia vender o seu sítio né o 500 mil reais 1 milhão de reais ele é obrigado a vender por 50 mil 60 mil porque ele não tem a propriedade do imóvel ele tem a posse entendeu e o INCRA agora né como está surgindo esse monte de denúncias eles estão indo atrás dessas pessoas e tomando os imóveis dessas pessoas que negociaram né o basicamente deveria ser o seguinte qual que é o conceito lógico disso eu recebi o lote o meu nome o meu CPF está na reforma agrária eu não posso receber outro lote eu vendi o lote para o para a Mariana a Mariana o CPF dela está na reforma agrária ela não pode receber e acabou entendeu pronto eu abri mão do meu direito já recebi o meu lotinho e acabou hoje não hoje a pessoa fica ela é obrigada a ficar décadas nós estamos falando de décadas com o imóvel dela e por fim ela cansa ou ela cansa não ela ficou velha né ficou está entrevada os filhos estão em Belo Horizonte o que ela tem que fazer ah vou largar esse lote aqui vou para o Belo Horizonte o meu filho cuidar de mim o lote fica abandonado aí eles começam a falar oh é melhor você voltar lá para o lote que você vai perder a pro INCRA não, não, não eu vou vender mas você vai vender por quanto a quanto que vale o hectare lá a região o hectare vale 10 mil reais o hectare mas tem um senhor oferecendo 2 mil reais o hectare ela não eu vendo, eu vendo, eu vendo eu perdi o capital da década que ela passou na lona quem mantém o INCRA por favor só levantem a mão aqui quantos aqui trabalham de carteira beleza todos vocês pagam nos assentamentos o financiamento do INCRA até hoje está na ordem de 1.7 a 2 bilhões de reais por ano de orçamento todo vem de uma contribuição do salário do trabalhador urbano basicamente do trabalhador urbano é da ordem de 0,2% do salário da pessoa vai com o imposto direcionado direto para o INCRA essa brincadeira está arredondando em 2 bilhões de reais por ano então esse seria o lugar ideal privatizado sobre o INCRA aí a gente volta lá atrás na experiência americana de 1862 ele entregou você tinha que ficar 5 anos no terreno pagando ou não você tinha que ficar 5 anos passou 5 anos o que aconteceu? os que obtiveram sucesso porque como eu disse chegou começou a colonização lá houve uma demanda de mão de obra uma demanda de serviço os agricultores que prosperaram ganharam dinheiro e venderam o seu excedente outros fracassaram estes que fracassaram com esse excedente que foi exportado pelos Estados Unidos gerou riqueza nas cidades os agricultores que fracassaram que não viram razão de ficar na terra venderam a sua terra e foram para as cidades e criaram mais riqueza ainda na cidade e aquele agricultor que obteve êxito no meio rural comprou o terreno do que fracassou porque era um período de 5 anos e aumentou a sua produtividade criou mais riqueza criou mais riqueza e criou mais excedente criou mais excedente o valor dos alimentos caiu novos agricultores fracassaram os que sou é uma seleção natural eterna então no final das contas o que a gente teve em todos os modelos de reforma agrária do mundo depois da reforma agrária houve a glutinação de novo de terras porque a seleção natural era implacável o que sabe sabe o que nasceu propenso para a agricultura o que sabe quando o agricultor vocês estão conversando com o agricultor e de repente ele fala hoje vai chover ele sente o clima de que vai chover e a gente não a gente é urbano nós temos nossos valores e aí você começa como foi criado o conceito de distribuição de imóveis de forma igualitária e eles fracassaram esses agricultores fracassaram não conseguiram produzir você cria o conceito de que o que venceu ou por quê por n motivos tinha dinheiro do governo não importa esse que venceu ele é o malvado da história ele é o que é agroecologicamente incorreto e eu que não produzo nada mas protejo a coisa né eu sou agroecologicamente correto então a minha produção tem mais valor que a sua então a minha produção por ter mais valor tem um preço maior então o milho o milho na água indústria custa 33 reais a saca o milho agroecológico ele custa 180 reais a saca vocês vão no supermercado e vocês vão encontrar o alface a 1 real o pé ou 2 reais o pé e vão assar o alface orgânico a 5 reais o pé a 10 reais o pé você é livre para escolher qualquer um deles né mas existe toda uma mecânica por trás uma mecânica política para modificar o peso dessas coisas eu acho que o salário de agroecológico também é meio doativo porque o grande produtor ele tem que tomar conta dos meios para poder continuar produzindo e o pequeno produtor como ele tem que fazer isso às vezes ele é o maior que for as queimadas e sai se matando o ódio dele corretamente é mais uma variável porque você esconde porque como você faz a dialética um lado passa a ser dono da agricultura e o outro não então o pequeno agricultor produz uma coisa e produz um dano ambiental às vezes maior mas ele é descaracterizado certo? e eu poderia falar ainda um tempão aqui mas eu acho que o tempo acabou né eu quero agradecer obrigado pelo esforço obrigado só lembrando que eu só falei de colonização e reforma agrávia eu não falei para vocês de regularização fundiária que é pegar aquele pocero que tem terra e fazer com que ele passe até a propriedade do imóvel dele é aquele senhor que vocês conhecem que tem um sitiozinho num lugar aí que não tem a terra e quando vocês vão comprar o terra ele fala eu não tenho documento eu te passo um contrato de comprimência o tempo é curto e vai ter que ficar com uma próxima obrigado Bernardo você quer me dar um recado com a conferência para a gente não sei se vocês já sabem a conferência atual do Santos e da Liberdade vai de Minas Gerais vai aparecer aqui no BIMEC nos dias 25 e 26 de abril desse ano o Santos e da Liberdade começou a temporada internacional de conferência com a conferência internacional em Washington no meio de fevereiro agora e as conferências nacionais vão começar com as conferências atuais e depois a gente vai ter a conferência nacional a gente já está com dois brasileiros confirmados o primeiro dele estava aqui agora não sumiu mas o Adriano Jantul que é cientista político e o Alex Catari a gente vai ter chamando outras pessoas que a gente já está confirmando e vai divulgar o tempo todo agora quem quiser comprar é só entrar no site do IPL do site do IPL Minas a página do Facebook de qualquer lugar comigo eu faço qualquer negócio que vocês compram mas também já eu iria estar no primeiro lote quem quiser pagar mais arado pode comprar adiantado e ajuda caramba eu preciso de dinheiro então é isso eu queria também reforçar a nossa vida o IPL que nós estamos nos inscritos ali que a gente tem um projeto para poder auxiliar além de ajudar vocês na leitura do desenvolvimento de ideias ideais a gente disponibiliza vários livros com parceria do Instituto Mísio Brasil que estão na exposição de vocês quem quiser dar uma olhada ali passa no final ver o livro se alguém interessar a gente empresta a gente só pega o nome do CPF para poder acompanhar os impressos o pessoal já tem o resultado muito bom tem excelentes livros ali a gente também está conseguindo para distribuir também a gente tem alguns para distribuir para distribuir para o liberalismo que é um combinado de artigos da nau muito interessante e quem quiser isso daí eu estou distribuindo pode pegar no final eu quero agradecer demais a presença de vocês hoje foi a primeira palestra que vão ser cinco palestras após a presença dia 21 de março com a Débora Góes ela tem que ir isso mas não pode ficar sobre o objetivismo da Invento vai ser muito interessante e eu espero contar com vocês na próxima eu quero agradecer de novo mais uma vez a presença de todos vocês vamos bater uma foto vou tomar vou tomar vou tomar vou tomar vou tomar oi